Bem-vindos à família Toque do Coração, um toque de coração para coração, falando de amor, matando saudades. Fica, pois este tempo nos pertence, e o amor anseia por renascer. Então, por favor, fica. Não parta de mim como fez ontem. Um momentito em espanhol. E por que não? Uma canção que me gusta muito que se chama Quédate. E foi o destino que nos quiso reunir, algum caminho de outro tempo mais feliz. Música 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 Existem músicas e músicas. Entre todas elas, sempre aquela música que vai mais fundo dentro de nós. Tocando nossas almas e corações, é o caso dessa música. Ela transcende os sentimentos, carrega na emoção e toca bem fundo. Cada acorde, cada toque, a voz e a presença da Lara tornam isso tudo ainda mais profundo e emocional. Então, deixem seu coração viajar conosco. Venham conosco nesse momento de amor e de entrega. Como sempre fazemos, aproveitamos esse momento para convidar a você, que não é ainda nosso inscrito, a clicar no botão e se inscrever. Venham fazer parte da família do coração. Não esqueçam de dar o seu like, comentar e, se possível, compartilhar. Obrigado mais uma vez pelo carinho e amizade de todos. Um grande abraço. Música Sinto pulsar no mais profundos da alma a tua presença ao meu lado. No silêncio do meu olhar te encontro, algo que transcende as palavras, uma linguagem que só nós conseguimos compreender. Momentos entre o desejo e a entrega, como se por instantes fosse a primeira vez. E nesses momentos de silêncio, encontro refúgio no afago das suas mãos. O amor é um bálsamo para nossas almas, uma luz que dissipa as sombras que habitam em mim. Um porto seguro, abrigo nos dias de tempestade. Por que você é a razão da minha razão, do sonho ou sonhar, de ser quem sou? É como se eu fosse uma viajante solitária, em um mar de desejos não realizados, onde navego entre as ondas dessa solidão e os abismos do meu silêncio. Observo de longe, com os olhos repletos de nostalgia, Aquilo que sempre esteve fora do meu alcance, como estrelas inalcançáveis no firmamento. Palavras que ecoam em minha alma como um lamento melancólico. Uma canção triste entoada pelos ventos da saudade. É como se cada sílaba fosse um eco do vazio que habita meu ser. Uma lembrança constante daquilo que está além do meu alcance. Histórias entrelaçadas formando um momento único, onde cada capítulo é marcado pela intensidade dos sentimentos, pela profundidade das emoções, como se fôssemos personagens de um romance, destinados a viver um amor que desafia todas as razões. E mesmo que o tempo e as estações mudem, sei que isso será eterno, como as estrelas que brilham no céu, iluminando o caminho dos momentos mais sombrios. Pois em cada batida do coração, encontro a verdadeira essência da vida. Algo que transcende os limites da própria existência e que me faz sentir verdadeiramente viva. Cada sonho não vivido é uma marca presente no meu coração, um rastro de melancolia. É como se a própria vida perdida em sua dança de sombras se prendesse à solidão da minha realidade. Uma dor silenciosa a desejar algo que parece estar sempre longe do meu abraço. É como se o universo tivesse reservado para mim o papel de espectadora, enquanto outras histórias alcançam os seus destinos. E me deixo ficar assim, contemplando um horizonte distante, onde os sonhos se perdem na imensidão do desconhecido. E essa dor, como parte integrante da minha jornada, segura a minha mão e me conduz, porque é nas lágrimas derramadas que encontro a verdadeira essência desse meu sentir. E é assim, com o coração envolto pela saudade e os olhos marejados pela emoção, que sigo adiante nesta estrada chamada vida. E é assim, que entre suspiros de tristezas e de abandono, que caminho, sabendo que mesmo que nunca alcance tudo o que desejo, cada momento vivido é uma dádiva que tornou essa jornada preciosa. E é assim, com o coração envolto pela saudade e os olhos marejados pela emoção, que sigo adiante nesta estrada chamada vida. E é assim, que entre suspiros de tristezas e de abandono, que caminho, sabendo que mesmo que nunca alcance tudo o que desejo, cada momento vivido é uma dádiva que tornou essa jornada preciosa. E saiba que eu não esqueci, eu não me esqueci de nada. Te fuiste aquella vez, e eu em meus sonhos tantas vezes te busquei, entre os ángeles, e eu em meus sonhos tantas vezes te busquei, e eu não esqueci de nada. Quédate, que este tempo é nosso e eu o amor, tem ganas de volver. Oh, quédate, ou não me deixe solar outra vez, que a noite é larga, se não estou contigo, se outra vez me lanzas ao abismo, se outra vez te veas, quédate, por favor, por sempre. Quédate, que este tempo novo como o sol, nos abriga o coração. Ô, oh, 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 oh. Quédate, quédate, que no vuelva o frio en el adiós. Quédate, que este tempo é nosso e eu o amor, Não sei o que é de mim, não sei Quédate, quédate No te me vayas como ele Quédate Aplausos